Olá, como vai você? Aqui arrancando as folhas do aipim. O aipim vai ser a nossa base do nosso beijo rústico. O aipim natura. Aqui arrancando. Oba! Botando um pouquinho de força. Nossa terra estava charcada e perdemos alguma raiz, mas essa tá bacana. Parece que essa tá boa. Vamos ver se ela tá boa. Olha como tá. Maravilhosa. Aqui eu tô arrancando umas folhas de vinagreira. Eu vou usar o cálice pra nossa beijo. E agora mais uma punk que é a bucha. Tem que ter uma bucha bem verdinha, viu gente? Olha. Aqui eu tô mostrando pra você a punk orai por nobis. Vou tirar só uma folhinha que eu já tirei outras folhas. Só quero mostrar pra você como é a planta dela. E vamos lá. Simbora. Colher mais uma. Aproveita um pouquinho nossa roça. Aqui é o coentro largo. Também colhido agora pra nosso beijo. É cheirosíssimo. Maravilhoso. Simbora. Agora vou tirar mais uma planta não convencional que é a talhoba. Vou fazer um recheio pra você um pouquinho só pra fazer um beijo. Mas você pode aumentar a quantidade. Vamos lá pro fogão. Simbora. Olá. Como vai você? Agora é a parte vinha da nossa receita. Nossa receita vai ter sete ervas. Taioba. Orai por nobis. Língua de vaca. Cálice de vinagreira. Cúrcuma. Bucha. A bucha bem novinha. Coentro largo. Já foi sete, gente? E para temperar, aromatizar, cebola. E essa aqui é a base do nosso beijo. A empim. A empim. A empim in natura. Descascar a empim. Solte, ó. Isso vai até com a mão, gente, ó. A empim. Estamos aqui ralando a empim. A empim deve ser ralado nessa parte daqui do ralo. É uma empim in natura, como vocês viram. Colheram aqui na roça. Vamos fazer um beijo com sete plantas não convencionais. É delicioso, gente. Esse beijo você pode fazer ele com recheio de coco, com recheio de, quem gosta de carne, recheio de carne, com... O recheio que você imaginar. Se você for fazer ele doce, você bota um pouco de açúcar na base dele. Se você for fazer ele salgado, você coloca um pouco de sal. Faz o esforço para não ralar a parte do meio. Vamos separar aqui o... Vamos separar aqui a nossa base, que é a empim ralada. Aqui, gente, ó. É o cálicezinho da vinagreira. A vinagreira também é uma planta não convencional. Esse cálicezinho é que a gente faz o... o chá de hibisco, que a gente compra no mercado, já seco. Eu vou usar uma pétalazinha dessa, para poder a gente dar um... um colorido para nosso beijo. Vou botar ele bem... bem fininho. Um pouquinho... só para dar um... um... um detalhezinho na cor, ó. Vou separar ali a bucha. Como a bucha fica, gente, lindão. Eu acho maravilhosa. Vou botar aqui a bucha nela também. Isso daqui é a cúrcuma, que a gente tirou ali também na roça. Um pedacinho só também. Vou botar uma temperada no nosso beijo. Essa daqui, gente, é a Horaipornobis. Horaipornobis, ó. Ela dá um... um espinhozinho, ó. No cálice, a gente tem que tirar com cuidado. Tirou aqui, ó. Ela é mucilógena. Ela é fantástica. Eu uso... Horaipornobis, é... para fazer várias coisas. Ela é fantástica. Vou cortar também um paracinho dela. Nossa língua de vaca. Vou separar aqui as florzinhas para a gente dar uma arrumadinha no nosso prato. Mais duas florzinhas. Essa a gente pode botar com um pouquinho do talo. O talo mais... mais verdinho. Preparar as florzinhas para arrumar. Ó. Ela também é mucilógena. Tem uma mucilagenzinha a ela também. Faz a mesma coisa. Dá uma cortadinha. Foi. Aqui vamos ao coentro largo. O coentro largo dá um cheiro maravilhoso. É fantástico. Seis panques. E agora, essa última panque é uma taloba. Eu vou precisar de dar uma escaldada nela. Então eu vou cortar. Não vou utilizar esse caule. Esse caule a gente descasca. Eu vou fazer outra preparação para a gente ir depois. Ó se você for usar o caule dela. Você dá uma descascada porque é bem fibroso. E aqui você pode fazer várias coisas. Pode colocar um risoto. Pode colocar uma sopa. Aqui você achar pertinho. Pronto. Eu vim aqui. Dá uma cortadinha também nela. Pronto. Essa daqui gente. Eu vou escaldar ela. Mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Deixar ela aqui separada. Para a gente. Repetir. Cortar uma cebolinha. Para poder a gente rechear a nossa. Nossa beijui. Com sete panques. Beijo com sete panques. Da culinária de terreiro. Direto para o congresso. Das plantas não convencionais. O com panque. Vou botar essa água quente aqui gente. Para poder a gente escaldar. Ou branquear. A folha da. Essa. Caioba. Dá uma escaldadinha nela. Para ela ficar. Pronta para a gente usar. Porque ela tem uma toquecinazinha. Se a gente não fizer isso. A gente pode ter uma tosticação. Você pode ficar com a língua coçando. Então a gente tem que fazer isso. Para utilizar ela. Mas depois você bota né. Normalmente eu tiro palha assim gente ó. De baixo para cima. Essa palha eu vou botar. Para finalizar o nosso beijinho. Deixa a gente. Estaldar nossa. Nossa talhoba. Agora está fervendo. Está quentinha. Bem quente. Eu pego. Mergulho nela. Vou deixar ela dar um. Uma puxadazinha aqui. Mesmo que a gente não vai rechear. Ela. Quando juntar com as outras. Mas a gente. Faz esse processo. Para não ter problema. Não correr o risco. Vamos deixar essa palha. Essa palha. Ficar maleável. Aí eu utilizo. Água quente. Vou botar quente. Eu vou. Mergulho. E ela vai ó. Mudando de cor. Mudou de cor. Tá linda. Uma palha. Uma palha. Uma palha. Uma palha. Uma palha. Para colocar o nosso. fica com a água bem verdinha pronto, já estamos com nossa mesa plástica pronta agora nós vamos começar o processo para deixar nosso recheio maravilhoso frigideira no fogo um pouquinho de dendê dendê de pilão feito aqui no culminar de terreiro por nós, as mulheres solares aqui da Graudila por mim e por minha comunidade vou botar só um pouquinho gente só um pouquinho de dendê você pode fazer com outro azeite que você queira estou aqui na Bahia então eu vou utilizar o nosso dendê original vou botar a cebola deixar a cebola puxar para a cebola ficar bem puxadinha vocês sabem né para a cebola ficar bem puxadinha a gente sabe que está puxada quando ela mudar um pouco a tonalidade dela olha gente ela vai ficando tipo quem colou tá vendo aí agora eu vou colocar a bucha essa é a mesma bucha dessa que a gente toma banho olha gente ela aqui descascada e ela aqui com casca só que a gente usa ela bem novinha para fazer esse recheio vou colocar a parte da bucha que é o ingrediente mais durinho que a gente tem aqui ela vai puxar cheirinho delicioso gente nem que você está aqui para sentir esse cheirinho agora o araipornobis e a língua de vaga deixar para o finalzinho a cúrcuma a vinagreira e o coentro largo ele murcha a gente viu à medida que a gente vai ó à medida que a gente vai conviando ela vai perdendo a água né e vai murchando como eu falei a vocês já botei aqui agora eu vou botar a taioba ela já foi escaldada ou branqueada então ela já está precurida deixa eu misturar com aqui já fica melhor ó delicioso tá linda aí eu vou botar o detalhe uma pitadinha de sal e vou botar a finalização coentro largo um pouquinho de coco uma fatiada e um pouquinho de vinagreira para nosso toque final do nosso delicioso beiju botei a cúrcuma para dar esse contrastezinho ó um tonzinho de vermelho um tonzinho de verde também dá o sabor fica delicioso faz e depois vocês me contam o que é que vocês acharam vocês que estão aí no congresso participando vendo tantas delícias faz essa delícia aqui depois me conte aí segue o culinário e me conte como é que vocês acharam dessa delícia recheio já está pronto vamos lá agora para o nosso beiju botei aqui a frigideira no fogo asas no fogo como falei para vocês depois é só o empinzinho ralado eu vou fazer ele salgado então botar um pouquinho de sal dou uma mexidinha ó ele in natura mesmo gente aqui não tem problema de ser um empin duro um empin novo tem problema nenhum aí eu vou colocando na frigideira e vou dando uma pressionada para poder ele ficar ligadinho ficar ligadinho deixa eu pegar aqui ó coloquei aqui você pode colocar uma uma camadinha de tipo meio centímetrozinho não precisa ser muito grosso não aí dá uma pressionada para poder ele ficar ligadinho se você não pressionar ele vai ficar meio folgadinho meio solto pode não meio solto pronto vou deixar ele até ele puxar essa água e eu poder virar olha nosso beiju vamos dar uma viradinha nele já está ficando bom você também pode fazer em uma forma teflon mas aqui na agrovila eu quis fazer para você nesse congresso toda na panela de barro para vocês verem como fica lindo botar uma palinha de banana aqui e agora vamos pegar nosso beiju olha gente como ele está vou pegar ele aqui com o auxílio dessa espátula passar a papaya de banana que barro não é brincadeira não barro continua queimando aí agora nosso delicioso recheio bem recheadozinho para ficar bem gostoso beiju beiju rústico com sete panques no recheio aí eu vou fecho ele na palha dou uma apertadinha a delícia vou botar aqui essa delícia para vocês vou dar uma arrumadinha aqui para ficar bem lindo deixa eu ver como é para ficar do outro lado vou partir aqui para vocês verem como é que ficou viu vocês verem como essa lindeza ficou uma delícia aqui solange borges no cunai terreiro em que eu maçarei na bahia direto para o compank muito obrigada pela oportunidade beijo beijo para o compank para o compank se inscreva no canal para o compank a palha